e bom dia família onde o que tá ficando é doido é boa noite como que vão mas oi eu vou ver família se eu compro um como é que é o nome cabelo de embreagem original meu aqui já tá dando tinha que dar aos caras aí o airam o toninho e toninho vamos configurar o pipoquinho na moto que não tá dando pipoquinho abriu o átomo aqui né eu vejo o bluetooth tá ligado cadê o modulado aqui mano E aí E aí E aí Achei Vai família Aqui é rápido Corte de giro E corte o step Ativo Já era Agora é macho Olha o dog Vou nem falar pra vocês mano Fabinho é foda mano Moleque tava vindo trampar aqui na firma Aqui como ele ia rodar a noite inteira Acabei prestando meu retrovisor pra ele Ele queria os dois Eu falei não Quebrou só um Ele queria que arrancasse os dois Ele saiu com um de BMW Um retrovisor Um retrovisor de Kawasaki Ele tava parado assim no farol Família O busão veio na traseira Ele bateu na traseira Ele jogou ele lá na frente Mano Você é louco Que biô Vamos ver se tá gravando Tá gravando Ó Um pouquinho datinho Viu Foda 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 É que esse daqui não dá uns pipocão nervoso mesmo. O acabamento é bem fechadinho. Agora, os verdadeiros. Por aqui pra ver a traseira. Tô com o baú logo amarrado, vou colocar churrasqueiro e vou instalar o baú de volta. Na motinha. Tá doido. Tá doido. Tá doido. o cara já começou a comer fácil a família tem que andar ligeiro você viu o cara começando a comer é fácil Ah 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 Puta, doido Baj no túnel assim não Tipo, com um barulhão um pouco para ficar ligeiro né para aí tá lá no canto like é oi 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 are you na hora que deu o pico o campo a empresa fechada ainda a livre livre o trânsito o cara só eu não vetrovisou só com meu deus que que é isso tá vindo aí ó e aí o e aí 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 É difícil pegar tudo livre assim, ó Por uma mãozinha, ó O pneu traseiro já tá ficando meio carequinha, mano, porque eu tô passando as ondulação Pra quem anda de mão já sabe, você sente que o pneu tá começando a ficar careca quando você passa umas, sei lá, uns desnível, alguma coisinha A moto fica umas tremidinha Essa cobra tá molhada já Ela tem de atravessar? Vamos ver agora Eita garoa forte Pô, está ali na pizzerá, você não é um hácula, né? o pauzinho quase foi nessa e aí a família graças a deus mais um vídeo tá ligado aquele modelo e vamos juntos é nóis o 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